E aí galera, começando mais um bom dia do inscrito aqui no canal do Jair Gomes E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim Com a gente está tudo bem, graças a Deus Como eu falei pessoal, mais um bom diazinho aí do inscrito Vou estar mandando bom dia para dois inscritos aqui do canal Nessa manhã de quarta-feira Não é isso gente, vocês vão acompanhar A primeira inscrita aqui vai ser para a Laura Gabriela de Pereiras, interior de São Paulo Forte abraço, né Laura? Muito obrigado por estar acompanhando a gente Um bom dia para você, né? Só quero agradecer de coração mesmo Mais um bom dia vai para a Jair Santana de João, pessoa Paraíba Muito obrigado Jair por estar acompanhando a gente Um forte abraço, né? E é isso, um bom dia para vocês, tá bom? Um bom diazinho aí para todos os inscritos aqui do canal, né? E para esses inscritos aqui, beleza? Então é isso gente, nesse videozinho aqui com mais um bom dia de inscritos Como eu já falo em outros vídeos Se você não deixou seu nome aqui nos comentários, deixa aí A cidade que você mora, né? Que provavelmente, é praticamente certeza pessoal Está vindo, né? E trazendo, né? Um bom dia de inscritos falando seu nome É um salão que você mora Mandando um bom dia para você Um abraço, tá bom? Como eu já falei pessoal Em outros vídeos, né? Pode se ligar para você acabar Vai ter vídeo novo no canal às 4 horas Né? A continuação aqui do feijão, se não me engano É isso mesmo Né? Você já fica ligado aí que vai ter vídeo novo no canal Tá bom? Agora gente, eu vou me organizar para estar indo para a escola Está levando o meu irmão O bom que hoje para mim não vai ter Né? Porque é só para a pessoa que está com medo com nota baixa A pessoa que vai estar indo hoje Numa matéria do professor lá Eu estou partilhado todo de boa pessoal Né? Eu não vou estar precisando ir hoje Só estou levando o meu irmão E voltando, né? E vendo se vai ter algum conteúdo para gravar hoje para vocês Né? Algum trabalho aqui que a gente vai fazer hoje Vamos estar vendo aí, né? Para estar trazendo vídeo novo para vocês no canal Beleza, né pessoal? Então é isso Espero que vocês gostem do bom dia de hoje Né? Fiquem todos com Deus pessoal E até o próximo vídeo Valeu!